Atenção Atenção Informação Informação Se você Tem alguma coisa Tem alguma área da sua vida Que você queria muito acontecer Se não aconteceu Você perdeu Você está perdendo a esperança que isso aconteça Aqui é o lugar onde você se verá renovar e fazer esperança Mas é o único O único aprendido que você coloca o pequinho de cabeça pra fora Olhe pra trás ou pra frente E você verá A luz do fim do túnel Saindo do túnel Nós estaremos entrando na Floresta Atlântica Estima-se que hoje Existe de 5 a 7% Do que era a Floresta Atlântica antigamente E nós temos aqui Na Serra do Mar do Paraná A maior área infantil de Floresta Atlântica Que é a Pedramada do Brasil Nós estamos aqui Lutando contra nossos irmãos Brasileiros como nós Apenas R$100 diferente do nosso E ali ele mostrou que estamos parados Aquele túnel Naquela época Minha vizinha é miserável Não sei o que é isso Que é isso gente Pelo amor de Deus Não existe É só o nome do local Nós vamos agora Quem está em pé Vai ter que abaixar um pouquinho Olhar pra cima Lá de esquerdo aí Chega mais próximo da janela Olha o túnel Uhul Olha o túnel Olha a garganta do diabo Vai, 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 vai Olha a garganta do diabo Sai ainda Olhar um pouquinho A gente vai embora Está encerrando Lutíada Tivem Agora aqui é o fio 12 eu tenho nada Deityada rápida E teremos também uma rápida os oros do Deussão Oeste aqui ó Mme Valdeira Aprenda aqui. Olha lá, olha lá. Sobre no São João, inaugurando no dia de São João, projetando para o engenheiro João Brasqueira Soares e adivinhando o maquinista no dia de inauguração. Antônio. Ele falou que era demorado. Então, nós estamos aqui lutando contra nossos irmãos, brasileiros como nós. Apenas tem que ir diferente do nosso. E ali ele mostrou a rotidão de parada que eles tinham. Porém, naquela época já... E a tese utilizada por eles é a seguinte. Imaginem vocês uma cidade muito pequena. Só que a gente está fazendo homens. Então vamos chutar alto para a população toda chegada.